Oi gente! E hoje eu vim aqui pra falar pra vocês que eu já decidi o dia e qual boneca eu vou sortear. Bom, o dia vai ser quando eu completar mil inscritos. Não vai demorar muito porque com o mês eu consegui 161 inscritos. Então vamos dizer logo qual é a boneca. Aquela musiquinha de suspense de produção. Então a boneca vai ser a Ever After High. Bom, eu já vou ir olhar lá no shopping a boneca. Eu acho que pra mexer eu já compro ela. E se eu conseguir mil inscritos eu vou sortear ela. Quando der mil inscritos eu sorteio esta boneca. No segundo sorteio eu vou sortear uma Baby Alive. Que vai ser quando eu completar dois mil inscritos. Bom, se você ainda não é inscrito se inscreva pra gente poder sortear rápido essa boneca. E se você quer ganhar essa boneca se inscreva hein. Não se esqueça. Bom gente, esse mês é um mês de Páscoa. E vocês já compraram o seu ovo de Páscoa? Eu ainda não comprei. Mas eu acho que já vou ir olhar. Pois no próximo vídeo eu vou mostrar eu abrindo o meu ovo de Páscoa. Gente, eu sempre amo comprar aqueles que vêm mais chocolate e menos brinquedo. Por exemplo, o meu pai gosta de comprar ovos de meio quilo. Eu não gosto que venham com brinquedo. Se vêm com brinquedo é bom e ao mesmo tempo é ruim. Porque quando vem com brinquedo, olha o tamanho do ovo. E quando vem sem nada, olha o tamanho do ovo. Quando eu era menor eu preferia que viesse com brinquedos dentro. Eu nem ligava pro chocolate. Eu ligava mesmo. Era pro brinquedo que vinha dentro. Sem brinquedo não era meu. Mas agora eu agora gosto mais de chocolate do que brinquedo. Gente, eu também estou muito feliz. Que quando eu estava indo deixar meu irmão na escola, uma menina me parou. Eu sem entender nada. Ela disse, sou sua fã. E começou a falar lá que adorava meus vídeos, que amava meus vídeos. Eu fiquei muito feliz. Um beijo pra você. Como eu sou um pouco vergonhosa, eu não falei muito. Mas eu falei sim. Então um beijo pra você. Ela me reconheceu. E é isso que eu fiquei feliz. Então é isso, gente. Eu também queria dar os parabéns para a Bel para a menina. Que a gente está completando nove aninhos hoje. E ela é muito legal. Gosto dos vídeos dela. Então um beijão para todas as meninas. Não se esqueçam. Mil inscritos. Ever After High. Mil inscritos. Um beijo pra você. Tchau. 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 Tchau.